Eu amo poder estar com você e cuidar de nós dois, você me encanta todos os dias, você é o presente que a vida me deu, eu te amo e não me canso de dizer isso todos os dias, quero que o nosso amor sempre vença, que o outro seja a força para a superação, eu te amo. Você é louco e eu estou fora de minha mente, porque todo eu me amei todos vocês, eu amo suas curvas e suas bordas, suas perfeitas e suas perfeitas, E se você jobbar para mim, eu te dou o girl, você é meu fim e o meu fundo, mesmo quando eu perco, eu vou sair da minha mente, pra dar dou você, Tchau, tchau 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 Tchau